Eu sou Manuel Rangel, diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema. Hoje nós lançamos o Brasil em Todas as Telas, ano 2, um importante pacote de ações que aposta no desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro. É uma aposta do governo da presidenta Dilma Rousseff em seguir desenvolvendo a economia do audiovisual, a economia da cultura no Brasil, como um caminho de desenvolvimento do país. E no Brasil em Todas as Telas, nós montamos um calendário de ações, um calendário de convocatórias para o desenvolvimento de obras audiovisuais para televisão, filmes, desenvolvimento de projetos. E esse calendário já começa agora em outubro. Agora em outubro, nós já estamos abrindo o Prodave 3, que é Núcleos Criativos. Estamos fazendo a convocatória para desempenho comercial, ou seja, para que as produtoras, programadoras e distribuidoras tragam os seus resultados dos outros anos. E com base nisso, recebam aportes para continuar investindo. Estamos lançando uma outra operação similar, que é o Prodave 7, que é o investimento automático baseado em desempenho artístico. Então, aquelas produtoras e filmes que tiveram o melhor desempenho em festivais se habilitam a receber novos investimentos para suas obras. E estamos lançando o edital Ancine Arranjos Regionais, que a gente convida todos os governos de Estado e prefeituras de capital a lançarem ações de desenvolvimento do audiovisual brasileiro. Isso agora em outubro, para já.